Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a Prô Milena, do Seu Mudão Doce, Instituto Anjos Solidários. Estamos aqui, crianças, para mais uma vivência. E a nossa vivência de hoje será três musiquinhas bem legais e divertidas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, prestar bastante atenção para a nossa musiquinha. Quem não conhecer, ouve de novo, assiste de novo o nosso vídeo, para ficar bem facinha de vocês cantarem e dançarem, tá? E depois do vídeo, não esquece de ir lá e dar um joinha, dar um like lá no canal do YouTube, tá bom? Porque os vídeos estão muito legais. E agora, para animar o nosso dia, vamos para as nossas musiquinhas? Vamos lá! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, 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 quem gosta dela sou eu. Lembra, crianças, a música do pirulito? Bem legal, né? Vocês gostam de pirulito? Que bonito! Pirulito. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Quem gosta dela sou eu Já bateu Quem gosta dela sou eu Outra, tá? Outra música, bem legal Corujinha Encantada Boa pela noite Pela madrugada Corujinha Encantada Quero saber onde está você Olhos, olhos bem atentos Tchá, tchá, tchá Gira, gira seu pescoço Tchá, tchá, tchá Procurando um companheiro Que passe com ela o dia inteiro Corujinha Encantada Boa pela noite Pela madrugada Corujinha Encantada Quero saber onde está você Olhos, olhos bem atentos Tchá, tchá, tchá Gira, gira seu pescoço Tchá, tchá, tchá Procurando um companheiro Que passe com ela o dia inteiro Corujinha Corujinha Olha que linda Tranças Corujinha Corujinha Encantada Encantada Boa pela noite Pela madrugada Corujinha Encantada Quero saber onde está você Olhos, olhos bem atentos Tchá, tchá, tchá Gira, gira seu pescoço Tchá, tchá, tchá Procurando um companheiro Que passe com ela o dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Outra, viu, crianças? Vamos cantar outra Bem legal Tchá, tchá Dizesta Olha quem que é, crianças Quero saber como a minha Olha Tchá, tchá Vem fazer a roupa etry Marginho É É Joanenha Ela Vem Deixa ontem Com a Etr Marci Passa A Dizesta Joanen Ele O Para casar Por Ro Ar cent Comprou o anão Olá, crianças, o Joaninha Olha a Joaninha que bonitinha Esse é o Joaninho Dias do vermelhinho E já dou-o a mais Dias do aladinho Ela é a Joaninha Dias do aladinho Dias do aladinho Inventando Quando sai passear Dias do aladinho Quer casar? Relaxa e quer casar Compra o anel Para a lua de mel E aí, crianças, gostaram? Bem facinhas, musiquinhas e legais, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui Quero deixar um beijão bem grande para todos vocês Quero que vocês se cuidem Que vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!